Se você achava que a grandiosa emissora de coberto magrinho não tinha afiliadas toscas, você está mais do que enganado. Confira agora, as afiliadas mais fundo de quintal da Ômega. Mas antes, vire pomposo ou pomposa, se inscreva e ativa o sininho. A TV Mil Pausas foi uma afiliada da Ômega em Balsas no Maranhão. Essa era bem conhecida por ser dona de boas pérolas, como o MPVT, o Praça VT deles. Veja os destaques de hoje. Comércio guarda expectativas para meias e de beberço para bebida para o dia dos pais. Bailarino detém bandidos imitando o quebra-queixote. Mistura de Brasil com Egito. Suspeitos de envolvimento em pirâmide dançaram bonito. Essas e outras notícias agora no MPVT. Nossa, que bosta! Sério? Olha para as imagens mal otimizadas nos tótens desse cenário. E essa vinheta que, pelo amor de Jeová, é muito feia. E convenhamos, para que botar a logo da emissora em preto e branco na vinheta sendo que eles nem têm marca d'água? Quando você acha que não dá para piorar, isso acontece. Pais. No meio de tanta coisa cara que poderia servir de presente, o jeito da população é aderir os clássicas meias ou cerveja para o dia dos pais. E morreu. Pelo visto. O nome da emissora não é em vão, pois essa pausa durou mais que dois minutos. Pedimos desculpas. Tivemos um problema técnico agora sim. A reportagem. Lu. Já não basta um início com problemas. Tem apresentadora se perdendo no final. O MPVT FIC fica por aqui e acompanhe agora as notícias do ômega esgote em seguida, os principais acontecimentos, no UU, do Sábado, no Bond, do Brasil e do Mundo no Jornal Osh. Aham. Não eu falei certo, Mar. E eles ainda deixam vazar a apresentadora falando no final. Uma vez eles interromperam a programação para anunciar um concursinho. Não tem que adumente esses negócios, não. Novamente, parece que compram essa vinheta com o perigo. Aqui no Clube Zelda de Melda tudo pronto para o feirão da mamãe. Você que é mãe é nossa convidada para participar dessa festa onde você pode ser premiada com vários breguesses aqui. Geladeiras, tanquinhos, ventilador de duas rodas, carrinho de pipoca, televisor que só pega a nossa emissora etc e tal. É só passar no Clube Zelda de Melda às 4 horas da tarde, que você pode concorrer pelo menos um desses negócios aqui. Alzira Cabelos pro Plantão Mil Pausas. Só besteira. A emissora também foi vítima de um vendaval que partiu a antena, deixando a emissora fora do ar por quase uma semana e... Meses depois desse fato, a emissora foi vendida para o Grupo Berrante de São Luís e hoje apenas transmite anúncios locais, sem jornal no ar. Eu já vi emissoras toscas, mas agora descobri uma nova categoria, emissoras lavagem de dinheiro. Em 1991, surgiu a TV do Povo, uma afiliada da Ômega mantida pela Prefeitura de Santa Helena do Maranhão. E veja por si só. Boa noite. Está no ar o Jornal do Povo. Uma colaboração da Prefeitura de Santa Helena. Sim, parece até trabalho de escola antigo, mas esse era o telejornal da emissora, com um cenário literalmente feito de lápis e papel. O quê? Não acredito. Os apresentadores usavam roupas toscas que nem combinam. Gaguejam toda hora e nem tem empolgação pra apresentar. Materiais. No sábado, no centro, foi realizado mais um show com o cantor local. Teve farra, pinga e foguete. O áudio e a imagem eram péssimos. Ao meu ouvido. Ao meu ouvido. Eu não entendi o que ele falou. Nas externas, a câmera treme tanto que você nem sabe o que está acontecendo direito. Quem sofre de labirintite tá lascado. Parece que eles estão desesperados pra ter alguma coisa no currículo de jornalista e a remuneração devia ser dois pastéis e um suco e ritangui laranja. Se deu dinheiro provavelmente foi lavagem, ainda mais que a maioria das matérias era puxa-saco do prefeito. Está no ar o Jornal do Povo. Uma colaboração da Prefeitura de Santa Helena. O nosso prefeito trouxe a primeira leva de livros usados para as crianças poderem estudar. E também ofereceu gratuitamente sacolas plásticas pra levar os materiais. Futebol. Domingo teve Vasco e Gonçalves Dias no encerramento da Taça Várzea de Santa Helena. que teve o apoio da Prefeitura cantando o hino nacional e também fazendo homenagens aos prefeitos e aos patrocinadores. Aqui as faixas de agradecimento. E agora as homenagens continuam. Também é cada besteira que o cara fala. Oi, o tanto de gente que veio só pra ver o jogo. E o que tem? Oh, os torcedor. Do Vasco e Gonçalves Dias. Oi, em cima do carro. Atrás da cerca. Todo mundo, posando pras fotos. Cantando o hino nacional. E também fazendo homenagens aos prefeitos e aos patrocinadores. Aqui as faixas de agradecimento. Não me diga. E agora rola a bola. E agora as homenagens continuam. Oh, a Taça Várzea de Santa Helena. Obrigado, Capitão Óbvio. O que seríamos de nós sem você? Oh, a Taça Várzea de Santa Helena. Que vai pro Gonçalves Dias. Por fim, se liga na vinheta de encerramento. E chegamos ao fim da nossa edição. Boa noite. Boa noite. A gente se vê amanhã. Fique agora com as notícias do jornal Boçal. Boa noite. Sim, os caras não tinham gerador de caracteres pra fazer um encerramento decente e ficou essa coisa aí. Por falta de informações, não sabemos quando a emissora Puxa Saco saiu do ar trocou de afiliação ou coisa do tipo. Apenas sabemos que ela existiu. E nada mais. Enfim, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixe um like, se inscreva e ative o sininho. Obrigado pela atenção e falou. Boa noite. 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 Obrigado.